O Tony Ramos, aquele santo, Tony Ramos, pegou na minha mão Olha a notícia chegando, o SBT reconhece quem é o verdadeiro companheiro do Gugu Tem mais, quem é essa atriz? Você sabe? Vai saber no vídeo Silvio Santos preocupa o SBT e toda a cúpula, saiba por quê Tem mais, como está o estado de saúde da Vanusa Tem treta, tem golpe usando o nome de Ana Maria Braga e do Mais Você Tem também o Roberto Carlos vivendo pela terceira vez um drama Tem treta do Bruno e Marrone O Marrone é uma grande personalidade da puta sertaneja, tem muita história pra contar E ainda tem em tempos difíceis, Luisa Sonza pode ser processada por racismo Talita Caralta bloqueia haters, já te explico E tem ele, pegando na mão ou não, tem história do Tony Ramos Então você já sabe, deixe seu recado, deixe agora Curte, comenta, compartilha Que aquele momento de você ficar sabendo tudo do mundo dos famosos Tá começando aqui no seu, no nosso blog social Bem gostosinho, só claro, pra você, com muito carinho Oi gente, vamos começar com um fim de treta Como assim, muita gente quer saber, afinal, quem era o verdadeiro companheiro ou companheira do Gugu Liberato? O Thiago Salvatico ou a Rosi Miriam, mãe dos filhos do Gugu? O SBT deu um passo e muita gente ficou surpreso com essa revelação Curte só aí Hoje em domingo você, aqui em São Paulo e de outros lugares do Brasil Não pode perder notícias impressionantes Logo depois do duelo de mães Tá imperdível Olha, a gente fez algumas entrevistas muito especiais Por exemplo, com o Thiago Salvatico Que era companheiro do Gugu Liberato Isso mesmo, você não ouviu outra coisa O canal do Silvio Santos O canal onde o Gugu trabalhou desde novinho Quase, quase o último canal de sua vida Pois é, o canal do Silvio Santos Chamou o Thiago Salvatico de ex-companheiro do Gugu E isso pode sim ter um peso Nessa questão da divisão dos bens do Gugu Porque se o canal onde o Gugu trabalhou por tantos anos Confessa, admite que Gugu tinha sim Um ex-companheiro que era o Thiago Salvatico E não a Rose Miriam Pra muita gente fica caracterizado Como se as pessoas que tivessem contato com o Gugu Admitissem sim que esse relacionamento existiu E você, o que acha? Olha só, infelizmente o músico e produtor Dudu Braga Usou suas redes sociais nesta quarta-feira 16 Para contar a seus seguidores Que iniciou um tratamento contra um novo câncer Na semana passada O filho do cantor Roberto Carlos Foi diagnosticado com tumores no peritone Membrana que recobre a parede abdominal Segundo ele, como vocês podem ver, estou bem Claro que quando você recebe essa notícia O mundo vem abaixo Mas aquela história Não adianta ficar se lamentando Tem que ir pra cima para resolver E foi o que eu fiz Ele também confessou que Roberto Carlos Ficou muito abalado Ao saber dessa notícia tão triste Mas por que não vencer? Segundo ele, Roberto Carlos está arrasado Porque Dudu Braga está tratando o seu terceiro câncer Não é nada fácil enfrentar um nem dois Imagina só três Esse é o mesmo câncer Ou bem parecido com o que infelizmente nos levou Hebe Camargo A gente, claro, fica na torcida Não só pelo Dudu Camargo Mas também por toda a família do rei Roberto Carlos Que é um cara que encantou gerações E até hoje encanta Estamos aqui na torcida Cheira a notícia Estamos torcendo Olha só Talita Caralta Famosa em novelas da Globo No Zorra Total E também em filmes Bloqueou os comentários De algumas postagens Em seu Instagram Bom Muita gente parecia preocupada Com o fato dela ser lésbica Assumida Tá namorando outra atriz E ser mãe de bento Gente, cada um cuida da sua vida Amor de mãe não tem preço nem sexo Já a Tony Ramos confessou essa semana Que tem um celular secretamente Que fala apenas com a família Com filhos e com netos Nem a TV Globo tem acesso a esse número E aí? Você gostaria de um número do Tony Ramos Para bater um papo? Sim ou não? Olha só Vamos entrar numa treta sertaneja Esse fim de semana Teve uma live com Leonardo Bruno e Marrone E Jorge e Matheus E teve também Uma lavagem de roupa lá Ao vivo Entre o Bruno e o Marrone Mas entre o Bruno Que parecia ter tomado uns golinhos a mais E meio que detonou Seu companheiro de dupla Confira Para de falar de você, velho Tô falando dele Não, não, não Mas você acha muito que você é você Você fala muito você Minha fazenda Meu não sei o que Meu não sei o que Minha vida Eu tô falando do Leonardo O Banal de Mint Tô falando da fita Ele tá falando Ele tá falando chato Ele fala dele só Tô falando da fita Cacete Ele só fala dele Da família dele Do negócio dele O Marrone é uma grande personalidade Ele tem muita história Ele só fala disso Ele só fala isso É, mas eu fiquei tranquilo, Bruno Eu tô ótimo Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? O Marrone é uma lenda Você tá me ouvindo? Ele é uma lenda Tô falando que essa fita Ele lançou a música Na casa dele Eu sei, mas sempre você fala Que o Gustavo Lima é seu amigo Que passou na sua casa Que passou fome Que não sei o que Que foi lá Que o Leonardo Vamos cantar, bicho Para com isso aí, velho Esse cara tá doido, cara Quanto mais beba Mais louca eles ficam Para, velho Para, para, vai Por isso que eu não bebo Tá doido Durante o intervalo Alguém falou alguma coisa ali Para o Bruno E ele reconheceu No final pediu desculpas Minha personalidade É mais forte Assim, pelo lado explosivo, né? O Marrone é um cara mais calmo Mais tranquilo Graças a Deus Que Deus Marrone, abraço agora Beijo ele Amo ele Amo você O Marrone é aquele Aquele que não passa de Na boca Na boca Aquele que não passa de 100 batimentos, né? Por minuto, né? Não, mas Deus sabe o que faz É porque Deus Eu amo você Por isso que eu brinco com você Como se fosse irmão Então Como se fosse meu filho Depois dessa treta Vamos falar da Vanusa Tem muita gente Querendo saber Qual o real Estado de saúde Da cantora Vanusa segue internada Na UTI No complexo hospitalar Dos estivadores Em Santos Litoral de São Paulo De acordo com Um boletim médico Divulgado nessa última Quinta-feira Dezessete A cantora apresenta Persistência Do quadro de anemia A paciente Encontra-se acordada Com estabilidade Dos sinais vitais E sem necessidade De suporte De oxigênio Diz o comunicado A artista Deu entrada Na unidade hospitalar Em 5 de setembro Com problemas respiratórios E retenção De líquido No sábado 12 Ela precisou Ser transferida Para uma UTI Por apresentar Baixa saturação De oxigênio E de pressão arterial Dias depois A cantora Foi diagnosticada Com anemia Você viu A entrevista Do filho Rafael Vanuti Sobre o real Estado da cantora Sobre toda Essa história Sobre todo Esse processo Tem aqui No bloco social E claro Aqui na descrição Você vai encontrar O link A gente continua Na torcida Pela cantora Hum Você reconhece Essa atriz? Tá lembrada? Será que ela ficaria Melhor numa bancada De jornal? Pois bem Essa aí é Sandra Annenberg Muita gente Não sabia Mas ela começou Na TV Em 1988 Na minissérie Tarsísio e Glória Na TV Globo Depois passou Por Manchete Passou por SBT E somente Na Recó Em 1991 Ela foi trabalhar Como moça do tempo Depois se transferiu Para Globo Para brilhar Já Luísa Sonsa Essa daí Não vive momentos Bons na vida Todo mundo sabe Que ela é Ex-Winderson Nunes E o público Não tem aceitado Muito bem Sua nova relação Com o cantor Vitão Agora Ela está enfrentando Problemas com a justiça É que essa moça Aí ao lado direito A Isabel Macedo De Jesus De 48 anos É advogada E teria tido Um encontro Com Luísa Sonsa Em Fernando de Noronha Nada interessante Segundo Isabel Ela participava De um encontro Gastronômico Na ilha E aí Foi ouvir A cantora Cantar lá no palco Quando foi surpreendida Com um tapinha No ombro Da Luísa Sonsa Que teria dito Me arruma água Aí A advogada Diz que ficou Muito surpresa Mas que olhou Para a cara Da Luísa Sonsa E a cantora Teria dito Como assim Você não Trabalha Aqui Como muita gente Viu A advogada É morena E aí Segundo ela Ficou mais Irritado Porque a cantora Teria achado Que ela Por ser morena Por ser negra Não poderia Estar em Fernando De Noronha E não poderia Estar lá Naquele festival Gastronômico A cantora Negou as acusações A assessoria Da cantora Também negou As acusações Mas segue Agora na justiça A justiça Do Rio de Janeiro É quem vai determinar Se a advogada Tem direito A receber Dez mil reais Não pediu muito Dez mil reais Mas quem está certo Quem está errada Deixa seu recado Já Ana Maria Braga Gravou um vídeo Para alertar Os fãs E os espectadores Do Mais Você Sobre um golpe Isso mesmo Tem um golpe Na praça Estão usando o nome Da Ana Maria E do Mais Você Da TV Globo Confira aí Para encerrar Eu queria dar um toque Sobre um golpe Usando o nome Do meu programa Mais Você Ainda acontecendo Assim uma onda De ligações telefônicas De alguém Que se faz passar Por um dos produtores Da minha equipe Essa pessoa pergunta Se você De casa Gostaria de participar De uma live Aqui comigo Né Se a pessoa topa O que faz o golpista? Ele pede O seu WhatsApp E diz que vai chegar Um código Que deverá ser repassado Para que a entrevista Seja confirmada Caramba De posse desse código O malandro Tem acesso Ao seu WhatsApp E vai fazer A festa Já ouviu falar Que aplica Esse golpe Num monte de gente Para pedir dinheiro Aos seus amigos Que ele vai lá No WhatsApp Por exemplo Isso é um dos golpes E tem tanta cara De pau Dessa gente toda Que até uma pessoa Da minha própria equipe Recebeu Uma dessas ligações Você já imaginou? E quando ela disse Que trabalhava Aqui com a gente A pessoa O que fez? Desligou Desligou na hora Portanto Não entre na conversa De que oferece Uma participação No Mais Você A nossa abordagem A nossa produção Não tem nada a ver com isso E nunca repasse códigos Nunca Código de segurança Seu É o seu código de segurança Tá bom? Então tome muito cuidado Não vá na conversa não Tenta Liga aqui para a Globo Quero falar com a produção Do Mais Você Mas eu já estou te avisando Que isso não existe A gente não faz assim A nossa abordagem É de um jeito Totalmente diferente Tá bom? Presta atenção Código Senha Os seus segredos É sigiloso É só teu Não passa para ninguém Fica ligado aí Que os caras são espertos Essa não é a primeira vez Que um famoso Vai às redes sociais Vai à TV Fazer o alerta Para os fãs Gente Não se dá código De WhatsApp A ninguém Você já sabe? Confia em mim E segue a vida Olha só Mas os diretores Do SBT Estão preocupadíssimos Com o Silvio Santos Como todo mundo sabe Durante essa pandemia Silvio Santos Faz parte do grupo De risco E não tem novos Programas E nem tem Pretensão de tê-los Antes que a gente Tenha uma vacina Para o coronavírus Para a tristeza do SBT E tristeza geral Silvio Santos Sempre ficou lá Figurando em seu programa Entre a primeira colocação E a segunda colocação Mas nas últimas semanas O programa Silvio Santos Vem perdendo para a Record E se aproximando da Rede TV E da Band na audiência Dizem que Silvio Santos Está muito preocupado E eu não consigo Como muita gente Não consegue Encontrar saída Para o dono do baú Nessa pandemia Como muita gente vê Em canais como a Globo Pedro Bial Altas Horas Estão fazendo lives Para suprir a necessidade O Carlos Alberto de Nóbrega Vem sofrendo E o Silvio Santos O que ele pode fazer? Como ele vai gravar Programas inéditos E colocar no ar No SBT Para recuperar A posição Segundo lugar Primeiro lugar Eu acho que está complicado Para o dono do baú Vacina Somente em 2021 Como você já sabe Deixa eu te pedir Deixe aquela curtida Deixe seu comentário Fala o que você quiser Eu quero saber A sua opinião O que a gente pode fazer Para melhorar O bloco social Então Deixe seu recado Segue a gente Você já sabe Todo dia tem notícia aqui Beijão Tchau Tchau